O que as lhamas fazem? Vamos rever! Uma lhama tem um pescoço pequeno ou um pescoço grande? Um pescoço grande é excelente! Uma lhama carrega coisas pesadas no nariz ou nas costas? Nas costas! Lhamas podem carregar muitas coisas nas costas! Uma lhama escala ou voa? Escala! Isso mesmo! Ei! Quase acabamos o cara da cabeça! Uma lhama tem medo de arara ou de puma? De puma!